Galera, que doideira! A IGN acaba de lançar uma hora, praticamente, cinquenta e poucos minutos, de Crimson Desert. A gente tem acompanhado esse game aqui no canal, estamos fazendo a cobertura dele, vendo tudo que tá saindo e comentando. E foi uma surpresa pra mim hoje, porque eu não esperava nada do jogo hoje. E uma gameplay de quase uma hora, pô, isso aqui deve estar legal. Então eu já baixei ele aqui, é da IGN e tal, o link vai estar na descrição. E vamos acompanhar, mano, eu baixei pra ficar mais fácil de a gente voltar, tal, se necessário, né? E bora lá, vamos! Pega a pipoca aí, bicho! Ó, cinquenta e dois minutos de puro gameplay. Vamos lá! A terra que se torna em sangue. A que a história está escrito em guerra. Aqui ocorre uma batalha decisiva. Entre os velhos que lutam para a paz, e os velhos que procuram o chateleiro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos, quboat, que tá aí! Vamos lá. Ah, velho, isso aqui não tem como dar errado, velho. Agora, a única questão, né, é saber, será que no PlayStation 5 vai rodar? Ou isso aqui vai ser algo pra PC e PlayStation 5 Pro? É triste, né, mano? Ah, mano, olha que louco o cenário quebrando tudo, velho. É, se deu para aqui, hein? Oh, no. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O cara pegando fogo ali... O que é isso? 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 Meu Deus, mano... O que é isso? 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 Olha o mapa, cara. Puta merda, galera. Isso aqui vai ser divertido demais, cara. Para gente que gosta de jogos como The Witcher, né? Exploração. Puta, isso aqui vai ser bom demais. Eu vou pegar o seu tempo. Só a câmera que eu estou achando esquisita. Essa câmera está muito em cima, né? Podia dar uma descida. Você acredita? O casa de Barro foi completamente abrindo. Ele até tirou as cornas de seus gatos. Gostaria de morar num lugar assim, galera? Que gostoso. Olha o quão vasto é, mano. O cavalgar do cavalo está legal. Nos primeiros vídeos eu não estava achando da hora não, cara. Mas olha aí, deram um tapa, mano. Olha que louco. Aí, mano. Melhoraram o cavalgar do Pocotó. Olha o cavaleiro, olha. Ai, mano. Eu quero jogar esse jogo. Nossa, que bonito, velho. Que sensação gostosa de liberdade, cara. E aí, cara. Oh, chavid. Cara, eu me conhecendo, mano Eu passando nessas vilazinhas, nessas coisas Eu vou ficar fuçando em tudo, cara Olhando qual lugar eu posso entrar Qual eu não posso Olha aí, ó, o lugar onde nós estávamos vendo lá de longe Já chegamos Já chegamos Como se eu estivesse jogando, né Caraca, que delícia O matinho Tudo se mexendo Tá, merda Sabe aquela sensação de The Witcher, cara Quando eu joguei Quando você joga pela primeira vez É mais ou menos Essa pegada aí, tá ligado Ó, agora a câmera se afastou um pouquinho mais Ficou melhor Acho que ela vai se adaptando, né Olha as pessoas Gigantes Uns caras ali com chifre, ó Já vi um bug ali atrás A menina dentro da caixa ali Tá sofrendo no FPS Vocês notaram Nossa, galera Que delícia isso aqui Dá pra trocar de roupa De maneira mais rápida Em roda de seleção, cara Não precisa entrar no menu Vocês viram ali? Rapidão, rapidão Rapidão, rapidão Olha lá, ó Roda de seleção Armadura Legal Deve ser um traje específico Pra ele conseguir entrar aqui Na realeza Deve ser Os bonecos são Já encontrei dois parecidos Um do lado do outro Mas tá bom Olha o castelo, cara Olha o castelo, cara Oh Espera Hum, parece que é um permito Não tem certeza de onde ele conseguiu Ele não parece Como o tipo de desigualdade Claro Ele pode passar, então Abre a porta Que legal, cara Acho que nós precisávamos de um gameplay assim Sabe, cara? Mais cru e nu Sem muitos cortes Jogando mesmo, cara Pô, isso é legal Só essa câmera muito alta Que tá me incomodando Tomara que dê pra mudar isso A câmera fica na cabeça A câmera fica na cabeça do cara Olha lá Eu devia olhar lá Eu devia olhar lá Eu devia olhar por aí é o cerne do jogo, esse lance de teleporte aqui em todo o gameplay, tem. Olha isso. Esse é o lugar escrito na invitação. Olha esse lugar, mano, é tipo uma residência do Zizu. Eita, picorna. O negócio é medieval, mas tem uns bagulho muito futuristas. Eu não posso acreditar. Livraria da Providência. Olha essa voz. Nossa, parece o Liam Neeson. Não deve ser, mas muito igual a voz do Liam Neeson. Não é? Tá bem baixinho mesmo, galera. Acho que dá pra vocês ouvirem. Então, por favor, reflete a missão que o deseja de GM. Você conhece a GM? O que eu posso dizer agora é que essa missão irá restaurar a providência desculpável. Então, por favor, honra a GM's will. Estou entendendo nada, mas estou achando tudo lindo. Espera. Oh, Gandalf. Shall we walk together? Who are you? I am White Crow. A guardian of the Abyss, if you will. Abyss? You can call it the Cradle of Providence. It serves as a bridge between Providence and the world. Is there a reason you waited for me? Alistin wishes to repay the kindness shown to him. Have you ever imagined flying? I hope you are not easily frightened. Are you telling me to jump from here? Don't worry. It's only one step. That step better not lead to the afterlife. Maluco. Olha isso, irmão. Meu Deus, cara. Que coisa mais grandiosa. Maluco. Olha o tamanho desse mapa. Que da hora, velho. Ah, se ferrar, eu quero jogar esse jogo. Meu Deus do céu. Que da hora, velho. Galera. Acho que é processador, hein? Nossa, que bagulho top, mano. Caramba. 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 Eu não sei vocês. Mas eu já estou encantado, cara. De verdade. Aquele tipo de jogo de 300 horas de gameplay. Certamente isso aqui vai ser, mano. E as musiquinhas. A única coisa que eu percebo é que ele está peidando no FPS, mano. Mas do resto, lindo. É aquele tipo de jogo que você olha. Se você parar, parar e ficar prestando atenção, você encontra defeitos, tá ligado? Você vê uma coisa esquisita aqui e ali, mas... Nossa, mano. No conjunto geral, é absurdo de lindo, mano. Por favor. Alguma comida. Marius? Ah. Cliff. Eu pensei que eu não ia ver você de novo. Será que sai ano que vem? Tem esse negócio, galera? Marius? O que está errado? É melhor não me dar atenção. Os bens negros estão na nossa cabeça. Certo. E o Russo também está aqui. Me levou na sua boca até aqui. Olha essa música, cara. Ele ainda está procurando os artefatos. Marius. Marius. Once a grey mane, always a grey mane. Marius. Devevemos, Marius? Então stairs, Marius. Jogos em cima doito. Marius. para manter a minha companhia. Desculpe. Eu vou procurar um lugar adequado. Não se torna muito forte, Cliff. Eu quero dizer isso. Eu tenho que ter usado a minha vida aqui. Marius, você... Eu preciso encontrar meus comandantes de casa. Você viu ali, conhecimento adquirido. Deve ter um... Um diário também, né? Você encontrava a vista de um. Desculpe. Eu estou procurando meus comandantes. Graymanes. Viu algum? Capitão. Eu acho que um Graymane vai nos encontrar. Quanto foi a bounty de Merton de novo? Dois pedaços? Você tem muito tempo de vida. Certo. Desculpe, meu irmão. Eles podem ter me dado a impressão mal. Você pode chamar eu Matias. Eu sempre quis testar minhas habilidades contra um Graymane. O que você diz? Você está aqui? O que você... Você está o sol. Lá estão sem tempo... 终pe, nada. Mais que eu posso imaginar. Ah. Então, é verdade. Agora olha. Mamães zidra quando um desfile lá. Mamães, você está a Graymanes? Quer dizer que você vai por conta da sua missão? Você procurou Radiant fragments that fall from the sky Is that right? What's that to you? Oh, man, curiosity Now To order! No further destruction I assure you You're your worst, baby Ah, I'm going to be a bit lapsed I'm so happy Let's go 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 Uau! E sova, meu amigo! Uau! Uau! They say, Raiden's finest swordsman is a Greymane. It was an honor to join. That was a good boat. Ah, Anand is home to many mighty warriors. One cleaved an ox's horn without his blade ever touching it. Just a warning to a worthy opponent. I'll keep that in mind. Legal. Incredible. You really are the esteemed Greymane. It appears the clucking of house ends held a kernel of truth. I'm Barden Midler. The man responsible for keeping peace in Anand. Come, walk with me, would you? You know me? The glory of the Greymanes is known throughout her name. What is Greymanes, man? It's a race, something that this guy is, right? It's a race. But I have come with an urgency to the west. Go ahead. Not long ago, a boulder fell from the sky and crushed a farmhouse. We're calling it a, uh, a sky boulder, considering its origins. Shortly after, brigands appeared, utilizing a peculiar form of trickery. They employ a red smoke that bewitches the senses. So I beseech you. Will you capture them and reveal their identities? I have my own mission, seeking out my Greymane comrades. I'll do what I can to help, but make no promises. That's more than enough. Until we meet again. The rocket тебе seems a little that's good. Those come. No one. Let me go. Let me go. Só precisou de uma lanterninha com ele, né? A casa está começando a colapsar O grande Solomão, salvá-nos! Vão, vôo, para fazer uma coisa tão despecável! Mas ainda há seres caídos dentro do mundo! Quantos? Orãn, o Vlê, toda esperança é perdida! Três, três pessoas! Você vai nos ajudar? Sem ajuda, eles vão morrer! Como pode ir para eles? Por favor, ajuda! O fogo está expulsando! Não! Nós devemos salvar eles! Não, você fã! Nós ainda devemos salvar quem podemos! Ah... Por Sólomon's sake! Foi aquele rob de todo isso? Nós deveríamos ter deixado isso. Isso não é o momento para essas notícias. Nós devemos salvar nossos pessoas primeiro! Eu tenho que coelhar as flores primeiro! Eu tenho que tirar eles rápido! Ninguém pensou em fazer isso! Até agora. Apenas um ativador. Esse... esse caminho. Deus... para ativar tanto... Venha agora, mantenha sua vidas sobre você. Obrigado. Obrigado, você salvou a vida dele. Solomão, salvamos todos nós. Como poderíamos retornar tanto a dignidade? Primeiro, água. Traga água. Água, água. Nunca vi uma coisa assim. Aquela roca custou um homem de vida? A healer deve ser... Senhor da Light, a healer. Ah, querido Senhor. Eu me desculpe de perguntar, mas... O que é? Por favor, salvamos a healer. Ah, bem... Ele... ele atuou como bait... Para lutar os bandidos. Mas... Ele não durará muito tempo. Como pagamento... Eu... O que é o boneco? É a causa de toda a nossa desvade. Eles ficam tremendo. Tem uns negócios estranhos nele. Mas ele deve ser de algum valor. Tudo bem. Eu os encontro. O mais gostoso disso é Chegar até o objetivo O que você encontra no meio do caminho Vai ter todo tipo de missão, pelo jeito Vai ser porradaria o tempo todo, anjo Ah, ele tem uma lanterninha ali com ele Eu acho que ele dava para usar ali no escuro Um sorquinho muito louco Isso deve ser o curador fúlido Olha Ataque furtivo Top Achei que a última coisa que ia ter nesse jogo É algo assim, mano Tá Nossa Apelão ou não? Legal Legal Oh, o poder do Solomon Você enviou seu apóstolo para mim Não, não Você enviou meu amigo Você é o curador Por solomão Eu sabia que eles nunca me aborçam Oh, o que amigável eu sou por uma amigua Você conhece quem torceu a casa? Oh, você é claro que eu sou Os escuro-sucing, blasfemos Oh, Light's mercy, my apologies O Lord's fury just flows through me But gold-leaf thugs came to steal my stone Oh, how did they... Oh, he warned this would happen Slow down Who warned you? A man in merchant's clothes He warned me thieves would come for the stone And that you'd come to save me Come, he said you'd want to see him Definitivamente eu precisava dessa outra faceta do game Me saca, pessoal Ver um pouco da exploração Das missões secundárias mais simples Pouco a pouco eles estão mostrando o que o game é de verdade E até agora, mano Não tem nada que desabone Tá muito legal Esse é o tipo de joguinho Que nos manda pra dentro dele, né Do universo Você esquece o mundo em que você vive E passa a viver o mundo que o jogo quer te mostrar Esse é o tipo de jogo que eu gosto, galera Imersivo Tipo The Witch Vocês não tem esse sentimento? Quando vocês veem um jogo assim de época Que tem uns lances mágicos, medieval Uns bagulho muito louco Não dá pra dar uma fugidinha do mundo real, né Gostoso demais, cara Só de ver esses poucos detalhes, né Esse pouco tempo de gameplay aqui Já me joga pra dentro, mano É muito legal As posses de água Eu ouvi que tem o ouro na cabeça do Grêmio Então vamos procurar um grêmio Você A Craymaid Não está aqui para lutar Quem o diabo perguntou? Nossa, que da hora, bicho Ó, louco Não matou o cara, hein Meu Deus Puta, que delícia, mano Jogar isso aí deve ser bom demais Um jogo que vai dar pra esperar The Witcher 4, né, galera Não está aqui na cabeça do peça Não está aqui? Não está aqui na cabeça do seu pai Pessoal isso aí deve ser bom demais E aí louca no boneco dá pra loucar né ai que louco os matos cortando tudo isso é muito louco conforme eles lutam merce merce por favor esses meninos não tem sentido de hospitalidade eu pego desculpa em seu nome their aggression stems from a world in turmoil I'd say it's the other way around Um sentimento mais inteligente. Eu desejo que isso fosse o outro lado. Talvez pode ser. Você se lembra quando nós nos conhecemos? Você tinha algo para me perguntar. Verdade. Você não viu valor nas proposições. Nunca saímos tão longe. Mas você pode ver, não é? O nome de Goldleaf, sendo tarnado além de todo o reconhecimento. Tudo para satisfazer nossos próprios próprios desejos. Você tem problema com ele? O Splithorn é a brilhão sobre a nossa equipe. Nós sofremos como o Henan sofremos. Eu apenas desejo que nós nos transformamos em uma nova vida. Um retorno para a nossa antiga glória. Eu não espero e isso aqui jamais vai ser localizado, mano. Mas imagina um jogo dessa magnitude. Dubladinho, localizado, igual The Witcher 3. Eu tenho certeza que você tem que ver. Eu sei o Splithorn bem. Eu sei o Splithorn bem. E o seu... insufferável arrogança. Se você confrontá-lo publicamente... ... 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 M1 ... ... ... ... ... ... ... ... Minha única ressalva até agora é essa câmera, mano. Hora fica legal, hora fica esquisito Eita, mano Eita, nós Já chegou chegando Que satisfatório Boa música, mano Nossa, isso é muito inspirado Em The Witcher, cara Cara, é muito The Witcher Nossa, mano Olha essa água Olha a música, cara É The Witcher total Impressionante Pelo jeito os mob não são mobzinho besta não, cara O cara tá sofrendo, mano O cara tá sofrendo, cara O cara tá sofrendo, cara 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 Impressionante É, ele tá fazendo o que o Verdinho tinha comentado pra ele, ó Envergonhar o cara na frente da galera Olha lá Mano, os matos cortando tudo, mano Eu fico doido com esse jogo Que isso, cara Olha as coisas quebrando Isso é doido Isso é jogo, hein, galera Isso é jogo, velho Vai, Capelão, mano Isso é doido O que é isso? 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 O que é isso?